Fala Chefe, Petros aqui trazendo a continuação da saga de Hellblade 2, hoje com o capítulo de número 3 aí, onde precisamos resgatar um arrombado que tá amarrado ali embaixo, não sei quem é, mas vamos descobrir aí em breve. Estamos aí sofrendo com a nossa placa 3060 nesse jogo aqui, rodando tudo no baixo, mas ainda assim um jogo bem bonito, bem otimizado, principalmente a parte do áudio, assim como eu já disse aí nos dois capítulos anteriores. Vamos lá, sugiro aí rodarem o jogo em fones de ouvido pra vocês terem a melhor experiência, se tiverem aquele monitor ultrawide vai rodar uma belezinha aí, porque o jogo foi feito pra 21 por 9, assim como eu disse no primeiro vídeo aí. Então, sem mais delongas, vamos seguindo aí na jogatina. Espero que curtam, galera, deixem nos comentários o que estão achando, se conhecem a saga, se estão conhecendo no jogo número 2, assim como eu, ou se já jogaram o primeiro jogo aí da saga, o Senuas Sacrifice, eu acho. Bora lá. Vamos descendo aqui, rumo ao perigo. Nosso computador de FPS deu uma travada. Mas, pelo menos, não estamos tendo nenhum travamento aqui, nada do tipo. Prescente mais coisa ruim acontecendo aqui, vamos ver o que é que vai rolar. Os inimigos aí fazendo um carinho tranquilo nos nossos parceiros, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Essa voz de tabacudo aí é sensacional. Nossa, tabacista aí que fica falando com a gente. Pra quem tá usando o fone aqui e jogando, é maravilhoso, quase não atrapalha a concentração. Mas é o que temos aí. Acho bem interessante nessa imersão do jogo aí. Parou, parou, parou. Parou, parou. Parou. Parou, parou. Parou, parou. 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 Eu não posso mover. Ela não pode mover. Ela está movendo. Não, 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 não. Vamos ver o que a cena vai fazer. É, não durou muito tempo. Nossa peritividade. O poder do espelho aqui ajuda bastante, hein? O poder do espelho aqui ajuda bastante, hein? Passa a minha peixeira na galera. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Calma, bicho ruim. Isso aí, isso aí não vale, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eita, o jogamento está bem no Vale, é covardia. Eita, o jogamento está bem. 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 Eu vi uma vista bem bacana aqui, aparentemente está até ok assim, para a minha GPU, reflexo das águas, a medina, parte do sol nascendo, a parte gráfica está interessante nesse capítulo. Mas não tem segurança. Você já viu ela antes? Eles não têm hope. A minha costa. A very worst costa. Ela ganha essa landa. A minha vida em Red Hills. Se nós irmos com ele, ela vai nos encontrar. Nós vamos encontrar ela. Talvez você possa lutar, Senua. Então você é de Orknair, com sua voz. Como você veio aqui? Como escrava, eu tenho a escravação da escravação lá embaixo. Ele trouxe você aqui? A escravação? Talvez ele escapou. Nós não sabemos o nome dele. Nós não sabemos o nome dele. Eu não me pedi o nome dele. Orknair. Nós precisamos ir lá. Ele sabe. Ele sabe. Você sabe? Você pode me dizer como chegar lá? Sim, mas por que você gostaria de ir lá? Ok, pior. Você precisa ir lá, Senua. Não se preocupe, não seja um covarde. Ele pode te ajudar. Ele vai te mostrar o caminho. Por que você não precisa ter aquele monstro? Qual era o nome? O Thorkaston. Oh, meu Deus. O mestre dos escravos. O Dregor era sempre sábado. O mestre dos escravos lá ainda. Isso é pior do que eu já pensava possível. Então aqui, pelo visto, era um dos vilarejos desse carinha aqui. Antes da galerinha satânica lá de cima ter matado todo mundo. Olha. Aquele monstro Thorkaston. Ele ainda está lá. Ele ainda está vivo. O que você vai fazer, Senua? Você sabe o que fazer. Ele ainda não precisamos mais do que. O que você quer falar sobre ele? Nada. O que você quer dizer sobre ele? O que você quer dizer sobre ele? Você pode me dizer onde preciso ir. Ele se importa sobre ele. Ele se importa. Ele está mal. Mas se você deixará. Dregor. Ele vai ser mal. Não se preocupe, Senua. Se você derrubar. Se derrubar o seu trabalho, ele vai ser mais menos quanto ele deveria. Me ajuda. Ela é mal. Ela é mal. Não se sente mal. Ele não merece. Ele não merece. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Algo sobre ele. Ela viu. Não apenas um monstro. Ela viu. Uma luz de luz. Ele é mal. Ele não tem escolha. Ele não tem escolha. Ele é mal. Ele não está ouvindo a nós. Ela está escutando. Ela está salvando. O monstro. 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 Ele não tem. O monstro. as vozes da minha cabeça, vamos resgatar o Lorde dos Escravos aqui e curar a perna dele para deixar de ser manco. Este lugar, o que é este lugar? Minha descança. Eu deixei meu povo aqui, prometo eles uma nova vida. Uma mudança drástica ali de ambiente, ambientação. Bem bacana para a paisagem. Isto aqui numa 40, 90 em 4K. Belezinha. Faz nada mal para uma 30, 60 também. Por que você não deixe? Tivemos. 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 Não importa como chegamos por dia, quando a noite cai, ele nos descança. E há crianças aqui. As pessoas que são muito fortes para correr. Tivemos. À noite, os números caem. Ele está pedindo para te ajudar. Não, ele não. Eles precisam de você. Eles estão mortos se não lutar de volta. Parece que a vida não foi muito generosa aqui nesses campos não, hein? Só bagunça. Tivemos. E agora? Tivemos. ... Então... Então temos uma treta aí para descobrir. Vamos, galera, acelera aí esse ritmo. Vamos, 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 vamos. O que é isso? Ele está subindo por debaixo da terra. Ele sabe. Ele pode sentir isso, também. Você pode sentir isso? Você pode sentir isso? Ela pode sentir isso. Ela traz a ração. Você sente isso? Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Ele está vindo. Ela destruiu e ela vai destruir novamente. Ele sabe. O bicho está chegando, então. Ela está aqui. Você precisa correr. Corre! Ela está aqui. Vamos. 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 E agora? Agora? Ela está escondendo o nosso nome. Ela está nos cumprindo! Não, não, não! Cuidado, Cople! Cuidado, Cople! Cuidado, Cople! Cuidado! Cuidado! Conexão, Cople! Cuidado, Cople! Cuidado, Cople! Cuidado, Cople! Cuidado, Cople! Estão nos cumprindo aqui na tela, hein? Por que ela não se movia? Ela está escondendo! 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 Cople! Ela está chegando! Ela está chegando! Estou chegando para algo! Ela quer ele! Quanto para ele! M mansam-se! 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 Eu não sei! M mansam-se! Ela está escondendo! M mansam-se! É uma espécie de energia! Você está sofrendo como você. Nós podemos ver ela. Ela conhece você. O que ela está morta. Ele está nos ajudando. Você salvou ele, lembra? Sim, ele está salvando você. Stop! Stop! Hide! Ela não vai te dar mais de novo. Vai! Ela está chegando! Stop! Que parte sinistra. Como é que eu vou enfrentar esse bichão aí? Tem algumas mãos tão fortes. Eles sonham um novo mundo. Uma alma de sua própria criação. E eles não vão se sentar soltos naquela noite. Se você acordar o sonho. Se você acordar o sonho. E a gigante se voltou. Não, não. Não. Se você acordar. Você não se senta ainda. Onde estamos estamos? O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Quem é? O que acontece? Então, quem é? O que acontece? O que aconteceu? Jotunheim O que você quer fazer, Fagrimer? Nós temos uma forma de manter a nossa gente segura. Ele é parte disso também. Ele acredita. Os pessoas estão morrendo. Mas não há outra forma. Conta-nos! Conta-nos! O que eles estão fazendo? O gode de Borgerviki está usando escravos. Escravos de sua terra. Sacrificações. Sacrificações? Ele está oferecendo-los aos gigantes, para que o povo dele deixe-se. Ele toma inocente. Irmão! Isso está parando agora! Ele é um monstro. Você não pode se sentar contra nós. Você é um monstro. Ele não vê, mas ele pode ver. Sua escuridão é mal. Nós podemos mostrar-lo. Ele é um monstro. Tem outra forma. Tem sempre outra forma. Se você tiver uma forma agora. Se você tentar deixar os Red Hills, ele vai te matar e te matar. Não. Eu vou te matar primeiro. Ele não pode ser morta. Ele não pode ser morta. É impossível. Eu tenho morto um Deus, Fagrama. Ele está em morto. Ei. Não há modo. Ele é direta. Ele não pode matar o gigantes, Ele não pode ser mortados. Ele não podemos... Ele não pode ser mortos. Você merece esse. Por que você veio aqui, Senua? Para impedir os esclavos? Eu pensava que você ajudassem eles. E agora você está abandonada. Você não pode impedir eles. Você não pode matar o gigante. Eu vou... Eu vou matar o gigante. Mais uma mudança de ambiente aí. Vamos ver o que nos aguarda aí nessa conversa com as vozes da nossa cabeça. Eles te disseram. Você já viu. Eu vou encontrar um caminho. Eu vou encontrar um caminho. Vou parar de fumar um cigarrinho para você conversar direito aí. Sem passagem, sem saída. Tem alguma coisa errada aqui com essa pedra, hein? Com as vozes aqui me olhando, hein? E assustador, né? Mas é a única passagem que tem. O que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui? Vamos ir para trás então, tentar pegar de um outro ângulo. Vamos seguir a luz aqui, igual a gente fez antes, igual fizemos antes. Não acontece nada, ah tá. Vamos botar fogo nesses óleos aí. Taca fogo nesses tabacudos aí. Calma aí também, não ser agressivo assim não. Então para a esquerda não vai rolar. Temos o centro e a direita. Centro então. Como nunca, cara. Você sempre foi morta por sua maldade, sua cursa. Não, não, não. Então uma das rosas ficando com nossa cabeça do Tabacudo, ele é nosso menino na verdade, talvez a resposta de vocês esteja no primeiro jogo, mas como não joguei, posso estar boiando aí sem saber o que é que se passa. Quem é que é esse personagem, essa voz. Se você pudesse ouvir comigo, Senua, eu falo por os deuses. Fica quieto aí, cara. Vou pegar minha tochinha aqui. Opa! Então não é por ali. Vamos por aqui. Não, mas por aqui que eu fui agora. Direita. Você vai submeter para mim. Não. Você vai morrer aqui. Eu não vou deixar você parar. Você nunca será livre, nunca seguro, se você ouvir minhas palavras. Você não pode me assustar. Eu carrego a luz. Não tem problema não. Mas eu vou pegar a luz. 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 E eu vou pegar a luz. Eu vou pegar a luz. Não tem caminho para sair. An abyss não pode crawl at all, a nightmare you can't look from, and die for your team. You must do as I say, or you are a kind of god. The gods must be placated. O que é isso? O que é isso? E aí, para que lado vamos agora? Temos outra fogueira aqui? Vamos ver direita? Não? Também não? É hora de derrubar, filha. Vamos... Leave this land. Não. O que você fez para mim, eu vejo aqui. Eu... 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 Segura essa sombrinha Me deixou com a mulher errada Agora está puta aqui, bravinha Vai quebrar todo mundo aí A mulher ficou brava E o sol amanheceu Ela é mais forte do que isso Ela sabe a verdade Ela vê isso agora Dê-lo Você é errado, Fagrimer Mas gigantes, eles podem ser mortos Mas há uma maneira Eu não sei se eu acredito Mas eu acho que se alguém pode encontrar uma maneira É você Ele sabe que nós somos especiales Antes, quando eu resgüi você Ele disse que você estava esperando por mim Ele sentiu nós vir Mas eu nunca conheci você Como ele pode ver dentro de você? Eu não sabia que alguém viria Alguém diferente Você é diferente Alguém com a capacidade de olhar o mundo E ver o que pode ser Você é especial Não o que é Ela não é especial E é você Ela é apenas como os outros Não Ela é especial Você vê, ouvindo as vozes que nós não podemos ouvir As vozes As vozes Como ele conhece sobre nós? Você tem a capacidade de ver dentro do Vail Você é um Siddhkona A seer A seer? O que é isso que ele fala sobre? Do você conhece, Senwell? Do você conhece isso é você? Iltoiga Onde ela vai quando o sol é? Ela traz o sucesso para todos A monster She hides Down there Hiding Waiting Under the cover of the cliff She's there most days Just staying close These people live in fear Waiting for us to slip Constant fear They are waiting to die But you cannot approach her down there in the shadows You don't stand a chance Unless you won't come out until it's night You have to do something This is why you have been called here, Senwell They shouldn't live in fear He knows Listen to him Have you heard of the hidden folk? Hidden folk? The hidden folk? Yeah Have you heard of them? The secret people Powerful aloof One of the gods or something like But now they hide themselves in the earth Even the giants steer clear The giants fear them If the giants fear them They must hold the key to death They hold the secret Will they help us? Well They have no love for men Whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair Although I did consume their bitter bread He has found them Just once So it is not impossible If he can find them, you can find them But they will They will test you We have been tested before They might even try to kill you But if you win their favor We might die Might give you what you seek Where can I find them? They will give us what we seek There's a rock Close to here Where they are said to live Its entrance is hidden You might find it She will find it They want you to? You will I will find it We might die down there No We could die trying to find them They will give us what we seek They are dangerous But they will help us We will make them Make them They know things They can see things They are the ones that pull us down there They are the ones that pull us down there They are the ones that brought us down here They will save everyone in front of us They will show you all in front of us They will show you how to end the giants They will save you They will save you Hellblade 2 No more sacrifices Espero que estejam curtindo aí É... Pra quem não conhece Sou Petros Trago as gameplays aí de jogos aleatórios Às vezes de jogos lançamentos no canal Espero que estejam curtindo aí Do modo que estou trazendo pra vocês Em formato de vídeos mais curtos Pra ficar menos cansativo de acompanhar essa campanha Então vejo vocês aí no próximo vídeo do canal, obrigado para quem assistiu, deixem nos comentários o que estão achando do formato do canal E é isso, valeu, falou e aquele abraço